Você nasceu onde, Zé Roberto? Eu sou baiano, solteropolitano. É meu? Salvador. José... Cheio de pimenta. Cheio de pimenta. José Roberto no João Inácio Show! Uh! Escuta, meu coração está chamando por você Fale se está meu bem ouvindo E não me deixe sofrer Escuta, meu coração está chamando por você Fale se está meu bem ouvindo E não me deixe sofrer Não quero mais ficar distante de você Você é tudo que eu tenho na vida Não poderei nunca esquecer Uh! Ouça Se o telefone alta hora me chamar Lendo Zé Roberto Zé Roberto, você é fantástico Eu sou o telefone alta hora me chamar Eu sou o telefone alta hora me chamar Eu sou o telefone alta hora me chamar